Tum, gravando, segundo dia de Jumpstart e como eu falei no vídeo anterior que vai ter um card ali no canto, tá, todo mundo assim, é, todo mundo dando oi, eu tô gravando já viu, vocês não deram oi ainda porque, esses caras mano, salve YouTube aí, é assim mesmo, tem delante, caralho, oi, oi, lá, tá gravando, sim, tá gravando, apertei o botão. Então, segundo dia de spoilers de Jumpstart. E bem, saíram várias outras cartas novas e alguns reprints interessantes, mas, como eu disse no primeiro vídeo, o produto ainda não me convenceu. Por quê? Vejam bem, vamos separar as funções de Jumpstart de acordo com o nível de jogador. A primeira função de Jumpstart é pra novatos. É, hum, eu não consigo concordar. Por quê? Porque... Vamos lá, você é novato, você entrou numa loja, nunca viu nada de Magic na sua vida. Você prefere comprar dois Boosters, que você não tem nem ideia do que vem, ou um cara desse? Ou um desse? Ou desse, da Elspet, mais bonitinho? Então, eu acho que pra novato, não tem produto melhor, porque já vem pronto, do que isso aqui. Não tem produto melhor, do que esse aqui. Agora... Vamos partir pro segundo. Vamos partir pro segundo. Pessoas que não são novatas. Ah, eu pego dois Boosters. Boosters, ok. A média, a gente percebeu que a média do valor desses Boosters, agora na pré-venda, são em R$30,00. Ok? R$30,00. R$30,00 é o preço de um Booster Premium, né? Tá entre um Booster Premium e um Booster Normal. Um Booster Normal tá uns R$20,00, R$25,00. E eu andei olhando, são poucas cartas que tem valor agregado maior do que isso. Pelo menos até agora, né? Hoje nós estamos no dia 19. Provavelmente você do YouTube tá assistindo esse vídeo no dia 30. Então... Eu não sei, tá? Eu não sei se é vantajoso você abrir. E eu não sei pro lojista também se é vantajoso abrir, porque tem muita carta, apesar de ter vários reprints e as cartas novas serem até ok, eu não consigo ver um valor agregado muito alto. Os caras vão ter que abrir muita coisa pra vir nas coisas, sabe? Eu falei dia 30? Tô viajando, confundi com os R$30,00, tá? Então, corrijam-me aí. Por isso que eu gosto, por isso que eu gosto, sabe? Por isso que eu gosto do chat. O chat me corrija, tem que gravar ao vivo, mano. Se você quer a prova de ferro, tem que gravar ao vivo. Os caras puxando o seu orelhão ao vivo. Olha isso, você é o filho da puta, né? Enfim. 19 já é hoje. É verdade, né? As pessoas vão ver no dia 19. Nenhuma coisa, nem outra. O Valtigar fala, haha, vocês também erraram. Haha. Não é dia 20, não. É 19. É a idade de todo mundo do chat. Todo mundo errou. Tá bom. Sem mais delongas. Então, assim, eu ainda... Eu ainda não me convenci com o Jumpstart sendo um produto legal. A não ser para as pessoas que realmente querem ir na proposta do Jumpstart. Ah, eu vou me divertir. Eu, tio Vini, quero sentar com um amigo. Ao invés de fazer um draft, fazer um Jumpstart e tal. Ah, eu prefiro draftar uma box de M20. M21. Eu prefiro draftar uma box de M21 do que comprar Jumpstart. Sacaram? Ou então, tipo, é bem relativo, cara, o quanto, né, é interessante o produto, sabe? Eu fico com muitas dúvidas com relação a ele. Mas vamos parar de falar mal, né? Vamos parar de falar mal, porque a gente quer, na verdade, ver os spoilers. Tá. Então, a gente vai fazer mais ou menos igual. A gente falou ontem, saíram muitas cartas hoje. Tá. Muitas cartas mesmo, né? Muitas cartas. Ok? Muitas cartas. Muitas cartas. A galera falou produto diferente para audiência diferente. Esse é para drafiteiro. Mas esse não é um produto draftável. Ou ele é draftável de uma maneira muito ruim. Tá? Ele é draftável de uma maneira muito ruim. Saca? Porque ele vai ter um monte de land. Enfim. Tá. A gente viu ontem, né, tal. Então, a gente vai dar uma olhada em todas as cartas que tem. Ok? A que saíram hoje. Já estamos olhando aqui. A gente vai pular propositalmente as cartas novas. E vamos olhar algumas cartas, né? Que podem ser interessantes aí, tá? Saiu Mítica Drana. Que segundo o Scryfall. Que é o site que a gente está jogando aqui. Ela valia 6 dólares. Parece que é razoável o preço, né? Ela ser relançada. Mas eu não conheço tantos decks assim. Que ela... Vamos embora os comandeiros que me corrijam. Eu não costumo ver isso aqui em tanta lista assim. Vamos ver se eu esqueci algum aqui pra trás. Primordial Sage? 1 dólar. Ela é boa no Markov. Hum, boa. Joga deck de vampiros. É. Verdante Embrace. É uma rara lá de Time Spiral. Né? 2.97 dólares. Enfim. Então. Explore. Tal, 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 tal. Drana. Accessible Blood. Eu não sei se isso aqui é caro. Mas teve reprint esses dias também, né? Não teve não. Pô, 37 dólares. Isso aqui é caro. Não sei se isso vale ser no Brasil. Mas é caro. É tudo caro de Commander, né? Pra quem é comandeiro, deve estar se deleitando, né? Esse é caro. Ó, um repetido de laboratório. Que tristeza, né, mano? Oito dólares, cara. E o reprint de estudo rístico, já estamos chegando nele lá. Talrand. Talrand eu sei que pode ser comandante, mas, né? Winged Words. Wizard Retort. Esse daqui. A gente vai falar daqui a pouco. Né? Que é inédita. É inédita. Isso aqui também é nova? Não, essa não é nova. Olha só. Isso daqui parece interessante, né? A Hydra, né? Hum. É daquela, né? Só vê Commander esse tipo de carta, né, caras? É um Commander Masters aí, né? Os caras não podem ficar lançando Commander Masters, Senão... Senão eles vão falar comandante, Ele vai reclamar com ele se tá saindo muita coisa, né? Então daí saem os certos de Commander Masters, né? Ora, qual foi mudar? Esse daqui é bem legal mesmo. Essa carta ali é legal. Jogava alguns Moders há anos atrás, Mas hoje, um ou outro que joga, né? Isso aqui é carta de Commander novamente, né? Se eu passei por alguma comum, tá, gente? Que deu downgrade, me avisem, mas... Fertilid agora, saiu esses dias também, né? Encarro, Spore, Mud. Isso aqui é carta nova, né? Exclusiva, a gente vai falar já das cartas novas, tá? As cartas novas a gente vai fazer uma análise mais... Mais aprofundada, né? Trashore Knowledge, Spell Bomb, Chromatic Sphere. Podia lançar Star, né? Ao invés da Sphere, né? Star é cara pra caramba, né? Não é Sphere. Juggernaut. Meteor Golem, que é aquela carta cansada, que sai em tudo que é set, né, mano? Off Vines. Proteção contra zumbis. Essa carta aqui eu gosto bastante dela. Fallout. Fallout já foi histórica demais, né? Magmajet e tal. Magmaquake. Tá prerrola. Rara de... Dezoito centavos. Né, mano? As coisas bem... Saiu alguns vários dogs aqui, né? Cachorro, cachorro. Cinderlame, tal e tal. Nós vamos falar desse Towering Titan já. Ele levava Monster, né? Ele levava Monster. É um absurdo de caro, mas é uma cartinha que chegou a estar um preço bem... Máquake já é uma época, né? Assault Formation pros decks de barreira aí. Os terrenos são bonitos. Isso aqui é a carta nova. Carta nova, né? É o V-Shark Dridge. Ela é uma staple de qualquer deck de elfos dos formatos eternos aí, né? Mawnder, Legacy. Commander. Bacana existir. Ela não era uma carta absurdamente cara. Esse daqui... Esse daqui... Esse daqui é imbecil. Esse daqui é imbecil. Baleião, né? Caster Root Behemoth. Ele entra no campo de batalha, que criaturas que você controla, ganha Atropelar e ganha um XX até a fim do turno. Onde X é o número de criaturas que você controla, né? Se você colocar ele, ele vai entrar com o Haste ganhando XX, né? É ele com uma galerinha, né? Em elfos. Isso aqui é uma staple de elfos, né, cara? É uma delícia, né, mano? Né? Poderia ter sido reprintado em Icória. Pois é, eu também achei que fosse, né? O último reprinte dele foi em 2017, cara. Em 2017. Então, tá aí. Uma das cartas que vale bem mesmo. Eu não sei como é que ela tá valendo bastante. Não sei quanto ela está valendo hoje em português, né? Na Liga Magic, nos sites em português aí. Mas tá valendo 56 dólares lá fora, né? Tá bem carinho. Burglar Hatch. Engraçadinho pro Pauper aí, né? Isso daqui... Isso daqui... Sendo lançado como comum... Vai dar merda em Pauper. Vamos... Pauperzira olhou e falou assim... Ah, não, mano. Deixa essa porra no Stanford, velho. É o Tortex, né? Food em Pauper. Exatamente, né, mano? Isso aqui em Pauper, né? Lindex, né, mano? Compre o seu já, de El Jane, hein? Aproveita que ele tá baratinho, né, velho? Ai, ai, ai. Como é que eu vou, mano? Como é que eu vou? Não, é... Será que vem forno? Será? Será? Eu acho que vem, mano. Eu acho que vem, hein? Eu acho que vem, hein? O forno é comum? Eu não lembro. O forno é comum? É o Itzoven o nome, né? O forno é comum ou é incomum também? Não? Né? Vamos ver. Incomum? Será que vem o forno comunzão? Tá lá, o Itzoven. Já pensou se vem o forno comunzão, gente? Pensou se vem o forno comunzão? Ha, ha, ha. MBC faz... Uba, 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 é. Uba, 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 é. Né? Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Mas o gato já veio, né? Respeita o Pauper de esse gato, não brinca lá não. Não sei, mano. Não sei. Eu só tô falando que enche o saco, se liga. Cadáver Imp, uma ilha. Olha essa ilha que bonita, mano. Olha que bonita. Ilha dos Lerets. Não, Desaproach. Curiosity, olha só. Curiosity. Isso aqui eu acho que é nova, né? Não, não é. De Modern Horizons. Quando você compra uma carta, coloca o marcador mais um, mais um nele. Um, dois. Voa. 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 Berremute, 120 reais a liga. Mais um ratinho aqui. Narcolepsia. Eternal Taskmaster. Encyclopedia. E aí, né, mano? Os comandeiros fizeram... Yeah! Yeah, yeah! Caralho! Porra! Olha, mano. Ristic Study. Custava aí 20 dólares, 48 dólares. Milhões, billions and billions de reais. Ristic Study. Encantamento. Quando o oponente conjura uma mágica, você pode comprar uma carta, não sei que alguém pague um. Carta importantíssima pros mesões aí, né, meus queridos? Minhas queridas e minhas querides, né? É... Delicioso, né, cara? Delicioso. Ristic Study sendo relançado aí. Não joga porra nenhuma fora do Commander, mas tá caro, né? Então, é bom ter reprint disso, sim. Pra galera do Commandinho se divertir, né, mano? Tio Vini, vai pagar um... Eu não comprei nada, meu irmão. Não comprei nada. Então, eu vou continuar vendo aqui. Exume, né? Então, já tem... Né, cara? Aí, a... Relançado, né, cara? Era comunzinha, Pauper, né? Isso vale Pauper? Isso já vale Pauper, porque ela já foi lançada como comum, né? Então, Pauper teve um reprintzinho. Não que era uma carta cara, mas é um reprint a mais, né? É uma cartinha a mais aí, né? Vamos pra próxima. Terrarion. Terrarion não era incomum? Terrarion não era incomum? Ah, não. Já lançaram como comum ela. Ah, não. Era comum mesmo. Comunzinha, comunzinha. É. Isso do rístico roda em Pauper, roda? Sabia disso, não. Mas os decks usam? Essa é a pergunta. Shard em Sphinx, aí começa aquela tristeza, né, cara? Tipo, a carta de 45 centavos de dólar sendo lançada como rara. Ai, ai. Essa carta aqui, a gente levou um papinho antes da live, né, cara? Eu me espantei pra caramba o fato dela ser cara, né? Quando você conjura um artefato, compra uma carta por quatro manas. Isso daqui, na época que eu jogava a T2, era um bagulho muito barato. Eu me espantei com o preço, né? O pessoal falou assim, não, tio, é carinha. É uns 20 reais, né? Falei, uhuuu, verdade? Eu não sabia isso não, né? Enfim. Reprintou aí. Né? A Golcarler Giza. Giza. Que a galera falou que era caro também, por causa de Commander, né, cara? É engraçado que eu joguei um pouquinho do T2 na época e era um bagulho tipo... Super ok na época, né? Porque cinco manas, mesmo com uma habilidade legal, mas... A Giza... Mas enfim, que bom que lançou, reprintou, né? Legal, bacaninha. Tem uma habilidade legal até assim. Não gosto muito pra outros construídos, mas... Saiu pra Commander, bora ser feliz. Mas nunca jogou T2. Não, eu jogava o Limited, né? Da época dela. Scarecron. Eu fui lançado em Commander? Então eu falei bosta. Eventide. Scarecron também tá carinha aqui. Golcarler tá 60 pila. É, só que ela é mítica. Não sei se vai baixar tanto esse preço assim, né? Scarecron eu confundi com outro... Com outro rolê aqui, né, cara? Que eu falei. Nossa, isso aqui era muito ruim. Não, mas não é. Eu confundi. Né? Aí tem mais... Mais... Scrummunch. Tá saindo os Scarecrawls aí, né? Drifton Hadron é legalzinho também, né? Terrenos bacanas. Podia ser uma namorfose. Pois é. Tem espaço ainda, né, cara? Voltou o Gautinha, né? O Gautinha aí, apostei... Nele como sendo uma das cartas mais fodas do Standard da época. Não botaram fé em mim. Mas todo mundo joga com o Gauta, né? Não? Todo mundo joga com o Gauta. Ele ficou no meu top 1 de Ixalan. Galera falou assim... Nossa, tio, você é muito burro. Todo mundo jogou com o Gauta depois, né, mano? E ainda a galera fala... Nossa, tio, você errou um monte no Gauta, né? Vai ver. Quatro Gautas no deck do Caboclo, né, mano? É, tô vendo. Estou vendo vocês, né? Um Protodonts aqui, né? Gift Pack. Caramba. Valendo Gift Pack isso aqui, meu irmão. Caraca. Olha só. Quando ele ataca, você ganha mais um, mais um pra cada terreno que você controla. Tipo, ele já é 7-7 atropelado. Eu quero ficar 255, 255. La Groselion. Né, brothers? Sisters. And bros. Né? E aí, nós temos o reprinte de millions and millions and millions. Selvala. Né? Selvala. Hearts of the Wilds. Quando uma criatura entra em campo de batalha, seu controlador pode comprar uma carta se o poder for maior do que de qualquer outra criatura que você controla. Né? Não, você controla não. De qualquer outra criatura, né? Other Creature Powers. Qualquer outra criatura. E pagar uma, ela dá X mana de qualquer combinação de cores. Onde X é o maior poder das criaturas que você controla. Ela dá muita mana. Ela vai dar no mínimo duas manas aí se ela virar, né, cara? Enfim, ela custava 21 dólares. O pessoal falou aí que ela custava uns 150 reais, né? Então, se você tirar... Se você tirar ela no booster, você pode ficar feliz. Então, até agora, a gente viu, sei lá, 5, né, cara? Cartas que valem mais do que o valor do booster, né? Rise of Dark Helms. Eu também não sabia que essa carta era absurdamente cara. 25 dólares. O pessoal falou, não, tio, joga bastante Commander. Não duvido, 10 manas voltam todos os bichos. Enfim. Tchuca. Lá de Magic 2014. Fire X and Tower, né? Reprint desejabilíssimo aí. Tava custando 8... 16 dólares tava custando, né? Uma hora relançou de novo. Então, o pessoal tá relançando cada vez mais. Deu uma land bem justa, né, cara? Uma land bem justa. Essa era uma land que eu gostaria que existisse num Pioneer, num Modern da Vida, cara. Ela acelera, mas o custo dela às vezes é grande. Eu gosto dessa land. Ela podia voltar. Pra formato... Não rotativo. Lumpfestation, brindle boar. Olha o desenho desse Hunter's Insight. Que bacana. Olha. Comando 2020, médio 2012. Bonita, né? Momentum Sual. Isso aqui é roubado. Isso aqui é bem roubadinho, né, mano? Gosto. Não custava caro, mas é uma carta legal. Então, aqui tem umas cartas novas, hein? Enlarge, Lurking Predators. Lurking Predators é engraçada, né? Blessed Sanctuary. Isso aqui nós vamos falar das cartas novas. E pra fechar o pacote aí... Showdred, grande. Tem vídeo de Showdred no canal. Do Cabrito Montez, o Alex jogando, né? Tava cara. Boa pra caramba. Proetor aqui. Menina linda, maravilhosa. Tchê, mas é menino. Teu cu. Teu cu. É uma linda de uma dama. Né, cara? Que, segundo a lore, ela pode desencaixar do monstro debaixo dela. Bacana pra caramba, né? É bem legal aqui. Então, a gente passou por cima de leve nos reprints, tá? Não entramos em detalhe, porque é tudo reprint. Tudo só para Commander. Então, não tem por que a gente explicar muito. E a gente tem, né, cara? Aí, as cartas novas que saíram, né? Aqui estão todas. A gente já falou de algumas ontem, né? Então, de quais cartas a gente não falou? Primeiro, né? A gente não falou desse Lightning Core Excavator. Custa uma mana, paga cinco, sacrifica ele. E dá três de dano em qualquer alvo. Zero, três. Nhau, né? Nhau, né? Nhau. Torrin Titan. Amei essa carta. Achei ela é uma carta super tonha, né, mano? Seis manas gigantes. Zero, zero. Quando ela entra em campo de batalha, ela entra em campo de batalha com um X marcadores. Mais um, mais um. E o X é o total de poder, de toughness, né? De resistência. Das outras criaturas que você controla. Ah, meu Deus. Sacrifico uma criatura com defender. Todas as criaturas ganham atropelar até o fim do turno. É maravilhoso, né? A única defeitinha é com defender. Mas precisava ser assim, né? Precisava. Mas maravilhosa porque ela tem uma... Ela tem um flavor maravilhoso, né, cara? Uma criatura com defender. Arrebenta o muro. Ai, 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 né, cara? Em deck de barreira, né, mano? Knock, knock. Bota naquele deckão de barreira, assim. Naquele arcades maravilhoso, né, cara? Pum! Mano, ataque só com você, cara. Não sou... É, tava esse muro aqui, né, mano? Delícia, né, gente? Bacaninha. Não é jogar só commander também, mas é engraçado, né, cara? Vamos pra próxima. A gente já falou desse cara aqui ontem. Alossauros Shepard. Uma mana qualquer é um elfo. Ele não pode ser anulado. Os spells verdes que você controla não podem ser anulados. Paga 6 até o fim do turno. Cada elfo que você controla tem poder e resistência. 5,5. E se torna um dinossauro, além dos seus outros tipos. Em commander, isso aqui é maravilhoso, ok? Maravilhoso e tal. Aí teve gente que comentou no meu padrinho sobre colocar ele no Elfos Legacy. A resposta, se eu não me engano, foi do próprio Elba, do Fazendo Nerdist, que entende bastante de Legacy. Ele falou o seguinte. Tá, isso aí morre pra... Pra engineer do mesmo jeito. Né? Ele falou morre pra engineer do mesmo jeito, ou pra praga fabricada do mesmo jeito, né? Plague engineer ou... Né? Falou morre tanto pra... Praga fabricada... Ou... Plague engineer. Ele falou que... E eu concordei. Ele... Ele falou que essa carta no Elfos Legacy... É... Não que ela não seja boa. Você pode usar ela como um side contra decks de anula, mas normalmente decks de anula... Sei lá... Vão... Vão... Preferir Mass Removal do que anular um Elfo específico, né? Então... Eu concordo com ele. Conhecendo um pouco o Elfos do Modern, por exemplo. É uma carta muito bacana. É. Mas... Ao invés de você pagar 6 pra transformar todos os seus bichos em 5x5... É... Compensa... Compensa jogar... Compensa você colocar um baleião, por exemplo. Né? Como só comando? Tio, o comando tá carregando o vizinho das costas. Pensa o comentário, mano. Tá ok. Continua jogando só comando. Então, enfim... Vai jogar bem no Commander. Nessa aqui a gente viu... Não. Quatro humanas. Quando o living lightning morre... Quando ele morre, retorna a instant of sources do seu graveyard pra sua mão. Hum... Pode ter algumas interações interessantes e tal, mas... Né? Né? Tipo, não tem muito nem o que dizer pra ela, né? Tipo, você podia falar... Ah, porque no Limited é boa. Ah, porque... Não, não vai rodar Limited, né? Meio que tanto faz, né? Light no Midnight. Eu não sei se a gente falou desse cara aqui ontem, mas dois zoom prowess... É ok. Tá? Mas tem coisa melhor. Né? No pauper. Ele é pauper. A gente já falou dele. A gente já falou dele ontem. Vamos pra próxima aqui. Lightning Phoenix. Isso é interessante. Isso é interessante. Duas quais quero uma vermelha. Ele não é uma fênix. Ele tem voar e haste. Ele não pode bloquear. E no início do seu End Step, se o oponente levou três ou mais de dano nesse turno, você paga uma vermelha. Se você fizer isso, retorna ela do Grave para o campo de batalha. Ok? Essa carta, eu consigo... Eu consigo ver ela... Ela de leve. Eu consigo ver ela sendo testada em algum Legacy. Consigo ver ela sendo testada em algum Legacy. Em Commander é legal porque, meu... Qualquer três de dano que alguém deu, né? O oponente leva três e tal. Você vai poder voltar ela tranquilo. Esse bicho nunca vai morrer, né, mano? Isso vai virar pau, né? É, no R de Over Legacy, de repente, pode jogar, né? Então, isso aqui é... É uma das poucas cartas que você tá vendo outros Sormatos aí, né? É bonitinha. Eu acho que essa fênix cansada por só voltar na End Step. Mas ela vai voltar sempre, né? Né? Ela vai voltar sempre, né? Pra que a Therese ela volta no campo na End Step? Pra ela já entrar batendo. Vocês podem bater com ela, gente. Ela morrer e voltar depois. Sei lá. É um design estranho, né? A gente já falou de Witch of the Moors. A gente já falou do Caveirinha. A gente já falou do Nocturnal Feeder. A gente já falou da Kels. Scholar of True Love. Deixa eu lembrar. Isso aqui é um Super Snapcaster Mage, né? Na verdade, é um Super... Como é que é o nome mesmo? É o... O Golemzinho de Kaladesh. Esqueci. Mas, enfim. Scholar of True Lost Love. Sete manas esfinge. Voa. Quando ela entra no campo de batalha, você pode conjurar instantânea Sorcery ou artefato do seu Grave sem pagar o custo de mana. Se o Stranger Sorcery fosse ser conjurado dessa forma, coloca no Grave ao invés disso. É tipo o Mecha no Titã anabolizado, né? Essa carta é imbecil de boa. Imbecil de boa. Essa carta, se ela existisse para o Pioneer, ela rodaria com certeza absoluta. Eu até testaria um pouco no Modern, apesar do custo, mas o Pioneer tranquilamente testaria ela no Iorion da vida. E agora a Legacy, de repente, pode até, né, cara? É custo sete, é foda, tal, mas, né, mano? É? Artefato também? Hum... Sem pagar o custo de mana? Você bosta aquele artefato caro pra caralho no Grave e dá um jeito de cheitar ela reanimando, né? Porque é ETB, né? Hum... Hum... Joga ela pro Grave, ressuscita junto com um artefato retardado, né? Uma criatura, artefato bem babaca que tem aí, grande, né? Não dá pra ser um colosso, porque eles são reembaralhados, mas um artefato bem, bem foda, né? Dá pra pensar nisso até em vintage, tá? Dá pra pensar nisso até em vintage com essa questão de reanimation, né, cara? É... De repente aí, né, cara? E no Commander não precisa nem falar nada, né? Isso pode ser um staple easy de Commander, né? Easy, né, gente? Voltar o Mecha no Titã com ela. Socorro, né, mano? Socorro, né, cara? Isso não vai jogar vintage, não. Não, mas, cara, pensa comigo assim. Ah... Você jogou dois... Você jogou um artefato e ela pra fora com, sei lá, alguma coisa que descarta. Jogou ela e um artefato. Você reanimou ela, volta ela e um artefato? Você tá voltando duas coisas? Saca, se for um artefato realmente foda, isso aqui pode ser muita vantagem, né? Isso aqui pode ser muita vantagem. Eu consigo vê-la jogando vintage, sim. Vintage tem muita coisa baseada em artefato. E Legacy pode ter artefatos realmente problemáticos? Eu não sei. Né? Vai que. Vai que. Animator não joga com artefato. Não joga hoje, meus queridos. Use a imaginação, meus lindos. Né? Use a reimaginação, meus chuchuzes. Volta a reanimar de que o rimou ela. É, pode reanimar duas criaturas, né? É, pode reanimar duas criaturas, né? E aí, Ormus. Archive Keeper. Seis manas. Uma criatura lendária. Sim, gelivoa. Se você fosse comprar uma carta enquanto o seu Grimorio não tiver carta, ao invés disso, você compra... Você coloca cinco marcadores, mais um, mais um nela. Paga três, descarta as três cartas com nomes diferentes, compra cinco cartas. Essa habilidade aqui, eu tava vendo que poderia ser a mais importante, mas é meio merda, né? É meio merda. Mas, por outro lado, essa habilidade, você descartar três e comprar cinco, pô, negocião. Negocião. Aham. Negocião. Caramba. Dread. Dread. Nossa. Mas no Commander, isso é moedor de carne, gente. Nossa senhora, né, mano? Porque descartar três cartas diferentes do Commander, né? Difícil, né? Difícil. Enfim, é boa. Boa. Comprar cinco cartas é sempre legal, né, cara? É difícil a pessoa que compra cinco, né? Descarta três e coloca vinte marcadores. Vinte e cinco, né? Vinte e cinco, né? Porque cinco cartas vezes cinco marcadores, né? Coloca vinte e cinco marcadores nela, né? Se você fosse comprar, não tem carta mesmo. Você... Ela não deixa você morrer o Decker Over? Exatamente. Você não morre o Decker Over com ela. Só Commander, né, cara? Até vejo, de repente, alguém tentar fazer isso no outro formato, mas... Meio grosselations. Sua site, né? Vamos pra próxima. Arcamander. Três manas, dois, três. Quando ele é no campo de batalha, retorna o artefato do seu grave para a mão. Pauperzeiros. Isso pode jogar pauper? E aí? Pode? Ó, pessoal. Vou falar pode, pode. Minara curte pode. Sim, sim, sim. No pauper é ruim. Na Affinity. Tem carta que faz a mesma coisa. Olha só. Munda boa. Não vê jogo. Enfim, eu achei o efeito dela, tipo, ok. Tá? Com monzeira. Uma coisa que faz a mesma coisa, custa o quatro. Uma shell que joga chromatic pieces. Olha lá. Dá pra voltar um treasure map no tron. Olha só. A galera tá dando as habilidades pro bichinho aqui, né? É um bicho honesto, tá, gente? Não é nada demais, mas ele é honestinho, né? Ele é honestinho. Pode ver um commander que precisa de recursão de artefatos aí e tal, né? Enfim. O lance dela é combo. Sim, exato. Exato, né? Dá pra usar efemerates, telas, fila no formato. Tá lá. O pessoal já tá fazendo as super interações aí, né? Bem, vamos pra próxima. E esse a gente viu ontem? Viu. A gente viu ontem esse daqui. Doginium. A gente viu esse aqui ontem. A gente já viu esse daqui ontem. Então, são as três que a gente não viu ontem, né? Vamos lá. Emil the Blessed. Quatro manas unicórnio. Exila a criatural que você controla e retorna ela pro campo de batalha sob o comando do seu dono. Caraca, meu irmão. Esse efeito é forte. É tipo do Eldrase Displacer, né? Você blinca o bicho, né? Quando outra criatura entra no campo de batalha sob o seu controle, você pode pagar uma mana celésnia. Se você fizer isso, eu coloco um marcador mais um mais um nela. Se for um unicórnio, você coloca dois marcadores mais um mais um nela. Tribal de unicórnios, né? Não sei se vai ter bastante unicórnios, mas parece que sim, né? Então, você vai brincar outro bicho. Se ele for um unicórnio, ele vai dar um puuup, né? Você vai... Aquele cara que roubou o seu comandante, blinca ele, vai voltar pra você, né? Aquele cara que tem aquele monte de bicho ETB, você faz os ETBs, né, cara? Lindaços, maravilhosos, né? Se esse unicórnio viesse azul, seria o comandante bem overpower. Não, acho que nem precisa vir azul, não, mano. Tem que melhorar um pouquinho o branco da galera aí, né? Esse verde doeu, eu queria pôr no brago. É, por enquanto tem poucos unicórnios, né? A gente vai dar uma olhada depois quantos unicórnios tem, mas tá saindo agora, né, no Magic. Tem alguns cavalos, né, cara? Mas é bonito, né? Ela é bonita. Com campo de treinamento, nossa, com, né... Isso, Sdick Slime, o pessoal já tá até... Um field, cadê o campo de treinamento marotaço aqui? Hoje a minha internet tá uma pequena merda, cara. Tá toda lerda. Cadê uma maninha azul? Cadê o fieldzinho? Cadê o fieldzinho? Cadê o fieldzinho? Pô, não tô achando field. Tá dando! Eu não sei nem se é field. Enfim. É o campo de treinamento, né? Campo de treinamento. Training Grounds, né? Field, é Grounds, tio. É Grounds, campo de treinamento. Habilidade ativada custa até 2 a menos. Então, uma maninha, você brincar o rolê, é da hora pra caramba, né, cara? Uma carta muito boa aí, né? Mano infinita com Workhorse. Pera aí. Ai, ai, ai. Não, não, não. Remove. 4 marcadores, você remove 3. Não, 4 não. É, você remove 3, blinca de novo, né? Remove 3, blinca de novo. Ah, Deus, ó, Deus, né, mano? A galera já achou um combo infinito uma hora aí, né? Vamos pra próxima. Mais um unicórnio aí, né? Brightmare. 3 manas. Quando ele entra no campo de batalha, vira outra criatura, você ganha de vida igual ao poder daquela criatura. Uma, duas, três, pronto. Você acabou de dar uma função muito foda pro ML, né, cara? O cara vai te dar. Vou atacar, senhor. Antes, meu brotherzinho. Eu vou brincar o meu Brightmare. Meu Brightmare vai entrar no campo de batalha. Você vai virar a sua bomba e eu vou ganhar o bilhão de vida, né? Que delícia, né, mano? Tá aqui, ó. Já aqui, né? Né? Que parte aleatória dessa de ganhar a vida? Não é não, mano. Né? Não é não, velho. Unicórnios com poderes novos, né? Brightmare. Eu queria ver como é que iriam traduzir, né? Lembra que a seleção não vai sair em português, tá? Não é pena. A Blessed Sanctuary. O encantamento aí pra gente finalizar a noite, né, cara? Cinco manas, três quaisquer duas brancas, encantamento. Previne todo o dano não combate que você dá a você e as criaturas que você controla. Quando uma criatura no Tonkin entra no campo de batalha, cria um unicórnio. Dois barra dois. Seu tribal de unicórnio está nascendo, Capitão. Seu unicórnio... Seu tribal de unicórnio está nascendo, né, mano? Que delícia. Já está aí, né? Lá, 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 lá. Bem, eu acho que a gente não esqueceu nenhuma carta hoje, tá? Então, essas são as cartas aí. Novidades de Jumpstart. Vamos ver, né? Ah, porque a galera quer ver quantos unicórnios existem na coleção, em Magic até hoje. Vamos ver, né? Nós queremos unicorns. Tipo de criaturas e unicorn. Então, vamos lá. Quantas criaturas existem em Magic e são unicórnios? 24, 24 unicórnios. São todos esses unicórnios aí. Já quase dá pra montar, né? Se sair mais um pouquinho de unicórnio, você consegue montar o unicórnio Celeste aí, né? Olha só. Olha só. Dá até pra montar Bunch. Dá até pra usar Bunch. Por enquanto, todos são bem ruins, exceto que estão saindo agora, né? Então, galera, vai aí todo mundo que está acompanhando. Não deixa de acompanhar mais spoilers de Jumpstart no próximo vídeo. Valeu e em Té!